Oi. 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 Bom, ter ganhado essas ciências aí me lembra que a gente tem alguns itens pra identificar, analisar, né? Uhum. Agora que eu sei que esse negócio de Dundaleon aqui é um charme... Mas eu acho que ele serve só como item mesmo. Porque... Ah, eu vou testar ele aqui. Uhum. Eu acho que só é melhor mesmo, tipo... Uhum. Oh, não! Uhum, 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 uhum. O que foi? Uma aranha? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, eu tô vindo pra cá. Vai embora. Isso, vai embora. Ela tá tipo, o que vocês tão fazendo aí? Beleza. Vai. Tchau. Eu vou pegar os itens que a gente tem pra identificar. Alguns centímetros depois... Ai, me diga ela. Ela voltou, eu não. Ah, não. Mas vai embora. Vai embora. Pro outro lado. Epa, eu tranquei a entrada dela ali, né? Ela deve tá tentando entrar e não consegue. Ela não deve tá muito feliz, né? Ó, tem uma teia de aranha aqui pra gente analisar. Tem uma bundinha de aranha. Tem isso aqui. E só. Tem três itens exatamente pra gente analisar. É... Vamos analisar? Aham. É tipo, bem onde a aranha tá, então... Aham. Dois galões de água já estão vazios, a gente vai ter que encher eles logo. Aham. Eu acho... Nossa, cadê você? Eu tô no topo, olha pra cima. Aí, ó. Meu Deus! Oi. Oi, oi. É, eu tô aqui vendo se a aranha tá lá na frente. Eu tava vendo se a aranha tá lá. Vamo lá, então. É bem nesse fogo roxo que a gente tem que ir. Alguns momentos depois... Show de bola aí, ó. Nenhum problema. Omae wa mou shindeiru. NANI? Eu tô aqui. Cliqueira. Meu Deus, eu tô aqui desse jeito. Nossa, eu achei que era um bicho. Eu achava que era aranha. Mentira. Pois é. Show. Ó, agora tem quatro coisas, na real. O bichinho também tem que analisar. Analisar ele primeiro, porque... A gente já tá matando ele há muitos anos. Olha aí, dá pra fazer o chinelinho. What? Dá pra fazer o chinelinho desse bicho. No pulgão. Na, pra fazer o chinelinho desse bicho desde a verdade. No pulgão. Vou analisar a teia de aranha. Basketball Hoop What? Beleza, tem que esperar quarenta minutos quarenta e um minutos pra gente poder analisar mais uma coisa Ah, e a gente tem uma quest pra matar cinco aranhas vermelhas E aí Performing Diagnostics It is nice to see a you today Nossa, eu tô bem perdida É, tá aqui, ó. Nossa, era lá do outro lado era só sair pela entrada Como? Sair pela entrada é bom É Ó, não dá pra comprar nada ainda A próxima coisa que dá pra comprar é um upgrade de torch que faz ela durar mais tempo por mil e quinhentos Que isso? Tá tocando gaita de boca, robozinho Essa, é assim que eu bloqueio, ó É assim que eu bloqueio, ó Tchau 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 É assim que você se comunica com outras pessoas, em qualquer jogo on-line Pronto, você está participando de um ritual Um ritual on-line de comunicação não verbal É exatamente assim Ah amor, peraí, me inspira pelo amor Meu deus, tu subiu na faixinha Beleza, vambora Corajosa Ah, eu vou pegar esses Até a aranha sair do meio do buraco, eu não sou mais corajosa não Ah 모든 Oh meu deus do céu, que aquilo ali? Tem nenhum Oh meu deus, nanononononononono Ah Tipo, esse bicho aqui Qual é a tua? Ah Diving Bell Spider Ai que experiência É uma aranha de dentro da água mesmo Ô bolinha de água, volto 10 segundos eu vou morrer afogada Meu amor de deus, eu mostro o homem pela mão de deus Pô, eu acho que ela tá vindo aqui hein E eu olhando, não sei onde a gente tá Ah, olha... Meu deus, tem um girinho Meu deus, eu tô descobrindo várias pokémons Ai meu deus do céu É um pokémon É mentira É um pokémon, é um pokémon, é um pokémon, é um pokémon É um pokémon, é um pokémon Aham Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Ai não, 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 não Não olha pra ter descido de novo não Ai meu deus Ah Ó vai ela, ó Lá ó, porque ela Agora ela desapareceu Uiu Show O que que eu fui fazer? O que que a gente foi? O que que aconteceu? Você falou da armadilha Isso Em que a gente tem todos os materiais pra fazer armadilha E aí a gente ia voltar pra fazer armadilha Show, show, show Tá certo No YouTube É A mouthpiece formed out of ill grass strands and other hydrophobic materials creates a thin air pocket that allows for a longer underwater breathing É É isso aqui que a gente faz pra descer ali Se a gente tem Ah esse barulho Eu acho Que é É Meu amor de Deus E riu Tem um carpestiponte aqui Obrigado.